Música Querês somos amigos e irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Feliz novo ano de 2023 para todos nós. Querês somos amigos e irmãos, ano civil, começando nesse final de semana. Mas dentro do ano civil, nós estamos vivenciando a oitava de Natal. Oito dias de Natal, que concluem no dia 1º de janeiro. Nós, domingo passado, celebrávamos o Natal do Senhor. E hoje, 1º de janeiro, celebramos Maria, Mãe de Jesus. Solenidade Santa Maria, Mãe de Deus. É realmente a grande festa do comecinho do ano. Mas, juntamente com esse início de ano, celebrando Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Logo no início do novo ano e no final da oitava de Natal. Nós celebramos também o dia de hoje, dia do nome de Jesus. Embora tenhamos um outro dia de festa, mas, tradicionalmente, seria o nome de Jesus. Quando é dado o nome de Jesus, na liturgia. E também, celebramos o dia da circuncisão do Senhor. E, desde Paulo VI, o Dia Mundial da Paz. No mundo de tantas guerras e tantas situações de briga e de violências. Há tanto tempo que já vive, logo no início do ano, o Dia Mundial da Paz. São várias celebrações e várias intenções. E o Dia Mundial da Paz nos é ajudado a refletir com a leitura primeira desse domingo, desse dia 1º de janeiro, que cai no domingo, nesse ano. É uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós refletirmos sobre a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial da Paz. E o Papa tem falado muito sobre a questão das guerras, das várias guerras nesse século. E, ultimamente, sobre a guerra da Rússia e a Ucrânia, mas também tantas outras pela sociedade. Tem feito várias viagens, procurando ter o diálogo entre os povos e das religiões. E também pela paz. É uma insistência muito grande. E a leitura primeira, meus irmãos e irmãs, lembrem bem isso. Ou seja, o Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz eles, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Livro dos Números. Temos a primeira leitura do novo ano. A primeira leitura, quando nós iniciamos o novo ano civil, que é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, falando sobre a paz. Ou seja, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa também é uma bênção que nós utilizamos, também na missa, quando nós pudermos utilizar. E o Salmo de resposta, o Salmo 66, a essa leitura, para que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E faça a sua face resplandecer sobre nós, que na terra se conheceu o caminho e sua salvação por entre os povos. Ou seja, é todo o início de bênçãos nesse início de ano. Bênção sobre bênção para cada um de nós e para toda a humanidade. Nós iniciamos justamente o novo ano civil, concluindo a oitava de Natal, justamente desejando a paz à humanidade. Juntamente com o texto bíblico, nós também temos, justamente, toda a reflexão que os papas fazem todo dia 1º de janeiro com o Dia Mundial da Paz. Recordando esse nosso compromisso com a paz, que começa no coração da pessoa, na vida da pessoa, no coração de cada um. Que cada um possa viver realmente cada vez mais e melhor a sua vida anunciando e proclamando a paz a todos os povos, a todas as pessoas. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, trilhamos nesse ano os caminhos da paz. Nós, enquanto cristãos, sabemos viver a nossa identidade, claro, o diálogo com todas as culturas, todas as religiões, todos os demais cristãos, mesmo quem não crê, buscando o entendimento e a paz e o respeito e o amor um para com o outro. É essa a nossa oportunidade. Nós somos irmãos, caminhamos no mesmo planeta e temos responsabilidades em comum. Mesmo que pensemos diferentes, rezemos diferentes, mas somos chamados a conviver nessa diversidade de situações em paz. O Senhor nos dê a paz. Chega de guerras, nunca mais a guerra, gritou Paulo VI na ONU, quando eu fui falar na ONU. Nunca mais a guerra, mas não foi ouvido. Quantas guerras se sucederam depois, ainda hoje, continuam se sucedendo, por razões muitas vezes banais, de interesses apenas políticos, geopolíticos, econômicos. Quantas guerras nunca deveriam acontecer, matando pessoas, destruindo cidades. até quando viveríamos essa irracionalidade e assim vivemos. Mas não só as guerras que nós vemos retratadas pelos meios de comunicação pelo mundo afora, mas quantas guerras também em nossas casas, em nossas cidades, em nosso país, diversidade de situações em que nós não somos capazes de conviver e ser honestos uns com os outros nessa nossa caminhada dentro da liberdade humana, democrática, que nem sempre é respeitada, carecemos amigos e irmãos. Portanto, pensamos que nós façamos a nossa parte e rezemos para que realmente a paz existe em nossas fronteiras. Eu que resido aqui no Rio de Janeiro, sei de tantas situações que afligem o nosso povo, de tantas guerras urbanas que existem, de tanta violência urbana e que nós somos chamados a encontrar caminhos, caminhos de passos importantes para o relacionamento de paz entre nós, de entendimento, de respeito, de fraternidade, onde todos possam caminhar bem, caminhar na unidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a todos os nossos governantes, tanto nacional como estadual, ou também pelo legislativo, executivo, que assumem seus cargos também nesse início de ano, que sejam iluminados para serem também faltores da paz, que sejam promotores da paz, do progresso, da fraternidade em nosso país, em nossos estados, em nosso tempo realmente. São responsabilidades de quem recebeu o voto para poder levar adiante respeito para com todos e ao mesmo tempo caminhos de paz, de fraternidade. Será muito ingênuo pensar sobre isso? Será há pessoas que acham apenas sonhos com utopias? Mas nós somos chamados a fazer das utopias algo que são realizáveis. Quanto mais nós lutamos para que assim aconteça dentro da nossa perspectiva de fraternidade e de paz. Iniciamos bem esse ano, Dia Mundial da Paz, Santa Maria Mãe de Deus e também Dia do Nome de Jesus e da Circunção do Senhor que nós lutemos para que realmente nós possamos viver em paz e no progresso. Além do texto do livro de Números, meus irmãos e irmãs, nesse 1º de janeiro, final da 8ª de Natal, nós temos a Carta aos Gálatas, segundo a leitura, que faz uma reflexão sobre na vinda de Jesus. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o Seu Filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Seu Filho que clama Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou Seu Filho, nascido de uma mulher, de Maria. Segundo a lei, para resgataram que eram sujeitos à lei, a fim de que todos recebêssemos a filiação adotiva. todos somos filhos de Deus. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem têm consciência desse amor de Deus. Os que não creem são amados por Deus, porém não sabem disso. Cabe a nós anunciar às pessoas esse amor de Deus. E de tantas intolerâncias ao nosso redor, religiosas, políticas, ideológicas, filosóficas, psicológicas, mais variadas, meus irmãos e irmãs, nós enquanto igreja continuamos a anunciar o amor de Deus às pessoas, mesmo as que não creem. E ao meu tempo, nós que pedimos a Deus o dom da fé, que nós continuemos a crer, possamos vivenciar cada vez mais essa experiência de sermos amados pelo Senhor. E porque amados gratuitamente pelo Senhor, amaram o nosso semelhante. Também está a razão da paz ao nosso redor, quando nós nos amamos uns aos outros por causa de Deus, por causa do Senhor. Portanto, a palavra de Deus hoje, nesse início de ano, nos convida a tudo isso. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, o evangelho desse primeiro de janeiro, de Santa Maria, Mãe de Deus, não é? Isso é a solenidade. Nós temos o evangelho de Lucas, que fala dos pastores que foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Sabemos que os pastores eram colocados como na última escala ali na situação cultural da época. Eram pessoas que não contavam. Ficavam fora da cidade, dormiam fora, participavam um pouco das várias situações, mas foram escolhidos para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus. O anjo eles falaram e eles foram a Belém e ali justamente viram o menino. Quando, enquanto a Maria, diz aqui a leitura, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Ou seja, Maria guardava no seu coração tudo isso e os pastores voltaram alegres. E aí a conclusão do Evangelho que vem mesmo da conotação de hoje. Quando se completaram os oito dias conforme a lei de Moisés para a circuncisão do menino deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Portanto, nós celebramos também hoje a circuncisão do Senhor e o nome de Jesus. Embora nós tenhamos um outro dia para celebrarmos o Santíssimo nome de Jesus. é tudo isso que nós vivemos esse primeiro de janeiro. Santa Maria é a Mãe de Deus, Maria que é a Mãe de Deus, que é a Mãe de Jesus, que é a Filha de Deus, nasceu em Belém conforme as Escrituras, conforme estava o tempo previsto. Ao mesmo tempo lhe foi dado o nome de Jesus, conforme ele tinha sido dado e dito pelo anjo. No oitavo dia foi circuncidado segundo a lei de Moisés. portanto é o dia também que aparece que foi dado esse nome. Ao mesmo tempo meus irmãos e irmãs ele é o príncipe da paz que nasceu para trazer ao mundo a vida nova e por isso mesmo é também hoje o dia mundial da paz. Por isso a bênção que nós somos chamados a dar para que seja semeada a paz em nosso tempo por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. Essa palavra meus irmãos e irmãs que nós somos chamados a viver como filhos de Deus clamando Abá ao Pai como filhos de Deus e como irmãos entre nós. Cabe a nós meus irmãos e irmãs pedimos essa graça nesse início de ano e vivemos como filhos de Deus vivemos como irmãos entre nós fazemos um belo exame de consciência como é que nós enquanto cristãos e católicos acolhemos aceitamos Cristo como Senhor como é que nós convivemos como irmãos e irmãs na mesma fé vivendo na mesma comunidade mas ao mesmo tempo tomando consciência que nós somos criaturas Deus criou tudo tudo que existe enquanto criaturas mesmo que nós somos irmãos pela mesma fé somos irmãos enquanto criados por Deus chamados a conviver como irmãos e estamos muito longe disso que esse início de ano Dia Mundial da Paz e ao mesmo tempo da solenidade de Santa Mãe de Deus Maria possa nos iluminar nos conduzir cada dia desse novo ano não basta apenas tirar o calendário da parede trocar a folhinha trocar o calendário mudar o dia no celular como muda tudo muda o ano é necessário que nosso coração seja mudado também que a experiência do encontro com o Senhor que verbo que se encarnou e nasceu no meio de nós faça morada em nossa vida nos dê a alegria de uma vida nova e de convivermos como irmãos e irmãs numa sociedade muito carente muito violenta muito cheia de problemas e que nós somos chamados a conviver e a anunciar que um outro tempo é possível que nesse tempo de Natal que vamos continuar vivendo até a festa do batismo do Senhor assim nos conduza ainda é tempo de dizer que o Natal permaneça sempre no seu coração e abençoe o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém